E aí galera, vou começar mais um vídeo aqui, hoje eu estou mostrando o respawn do Outland Sul e Typlosion. Esse respawn 2020 mudaram ele, ele tinha Arcanine antes, hoje só tem Typlosion nesse lugar que eu vou mostrar. Então, bora lá para o vídeo. Segue aí, o melhor Pokémon para estar aqui não é esse que eu estou, não é o Slowking, só que eu tenho copiado o Nodito que eu já estava matando o Zard no outro vídeo, aproveitei para gravar aqui e vai ficar esse aqui mesmo. Só que aí vocês procuram saber o melhor para o seu clã, o melhor para caçar aqui, só quero mostrar o respawn como é, o que foi mudado, teve alterações aí nos mapas da PXG. No último vídeo eu mostrei o respawn lá em cima de Charizard e agora eu vou mostrar aqui o do Typlosion, beleza? O Typlosion é bom, galera, porque ele dropa só Firestone. Então, para quem está atrás de Firestone, aqui é o canal. Então, vamos lá. Aqui, caçar de Lumberry, viu, galera, para não ter chance de dar uma vacilada aí. Então, os bichos estão muito Moody Shot. Olha, dentro da caverna não voa, não passa, não passa dentro da caverna, tá? É só até aqui. Daqui a gente já vai descendo ali e fazer a volta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E terminando a volta aqui, concluindo a volta. Estamos na Outland aqui. E é isso. Lugar bom para fazer daily aí de Typlosion. Tem só Typlosion hoje, não fica matando mais dois, três bichos diferentes. E é isso. O vídeo fica por aí. Se você gostou, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. Fui.